Espaço de lazer, quadra multiuso, academia ao ar livre, quadra de basquete, pista de caminhada. Tudo isso num só lugar. Essa é a Areninha do Vitápolis, inaugurada pela Prefeitura na terça. Ah, é uma maravilha porque é o mais perto que tem, né? Não era muito longe e as crianças pediram, não dava pra sair. Agora aqui perto de casa, nossa, 100%. Em breve, a população poderá fazer aulas no local. De futebol, basquete e outras modalidades. Tudo com acompanhamento de professores da Prefeitura. Agora tá muito lindo porque isso aqui era muito feio, gente. Nossa, só tinha lixo aqui. Ainda bem construir isso aqui pra criançada porque tava precisando, viu? Em 2019, Itapevi vai receber mais uma Areninha. As obras começam em fevereiro. A unidade vai ficar na rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, no Jardim Ruti. Agora eu vou poder brincar, poder me divertir aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.